O primeiro dia, vagamente, deve ter sido num dos treinos de pré-época, no ano de 2011, 2012. Mas o primeiro jogo oficial, lembro-me bem, foi contra o Santa Clara na Taça da Liga. Ganhámos 2-0, foi o meu primeiro jogo aqui no estádio. Foi em janeiro, não sei precisar o dia. Foi um jogo bonito, uma sensação indescritível. Nunca pensei em jogar por um clube desta dimensão. Nesse dia foi um concretizado, um sonho. Tinha aqui a minha família, tinha aqui muitos amigos meus. Um jogo, se calhar, depois se veio a revelar que não teria assim tanta importância, porque era a fase inicial da Taça da Liga. É um jogo em que, normalmente, até a equipa roda alguns jogadores. Mas, para mim, foi um jogo importantíssimo, porque tinha aqui a minha família toda, os meus amigos. Foi um jogo muito especial para mim. O momento em que nos tornámos tetracampeões. E ouvi subir a faixa com os tetra e com a restante equipa por baixo. Esse foi o momento mais impactante para mim, porque, quando assinei pelo Benfica, lembro-me de falar com o meu pai a dizer que ia trabalhar muito para pertencer à história deste clube. E ver subir a faixa com os tetracampeões foi um momento muito especial para mim. Foi um momento alto. O ambiente no estádio foi sempre incrível. O momento que mais marca, a seguir esse do tetra, até acaba por ser, para a gente conhecer um pouco do que é o Estádio da Luz e a força que tem, acaba por ser um jogo que a gente está a perder 3-0 com o Sporting. E o estádio não nos deixa cair. Ficamos a 7 ou 8 pontos e eles a gritar, eu amo o Benfica. E acho que a Luz, se for sempre assim, não há quem nos segura. Sim, história curiosa. Se calhar mais no balneário, brincadeiras entre o grupo. Mota do Eliseu, a preparação da mota. Se calhar é a história mais gira que há para contar. Mas dentro do campo há histórias muito bonitas e essas são do conhecimento de toda a gente. O envolvimento com os adeptos, o envolvimento das equipas pelo qual eu tive o privilégio de passar muitos bons momentos. Se calhar isso é o que fica mais. Para mim é um orgulho, um privilégio enorme. Sinto-me privilegiado por estar num lote de jogadores que são só craques, que são nomes importantes da história do clube. E eu sinto-me muito orgulho e muito privilegiado por estar entre eles. Isto, isto é, normalmente quando as pessoas falam comigo na rua, é o momento que mais perguntam, que é, foi de propósito ou foi sem querer? A realidade é que, imagino, se eu jogar na esquerda, corto para dentro para cruzar com o pé direito e cruzo na direção da baliza. Foi exatamente o que eu tentei fazer, cruzar na direção da baliza para haver um desvio ou alguém não tocar na bola e ela entrar sozinho. Só que, por felicidade, a bola saiu demasiado alta, neste caso no ponto certo para dar três pontos ao Benfica. Por isso sim, era um cruzamento, mas foi um grande golpe. E aí